Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Por que muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Aleluia, glória a Deus Bom dia povo de Deus A paz do Senhor Jesus Pastora Joa Sanete, a paz do Senhor A paz do Senhor Bom dia pastor Bom dia povo lindo Bom dia família Pão da Vida Bom dia Espírito Santo de Deus Eu te amo Jesus Nós te amamos Jesus Eita glória Você ama Jesus pastor? Muito Então bom dia assim bem especial Nós amamos ele e somos por ele amados É sim Um dia bem especial assim Crendo que ele reina Vive hoje e sempre O amigo maior é Jesus Nunca deixa você só Você que é um bom amigo Pois é, o seu amigo te ama Ele é Jesus Vamos entrar na mensagem Vamos trazer a mensagem de Deus Para o seu coração Nesta manhã Neste mundo Onde tudo tornou-se comunicação As pessoas nunca estiveram tão sós Como estão agora É verdade Veio Covid A máscara escondeu o sorriso Os olhos Ficaram sendo a única expressão de carinho As pessoas deixaram por um tempo De se visitarem Agora que está voltando a visitar Cada um ficou na sua casa Cada um ficou com medo Muitos pensavam Não posso visitar Porque se eu visitar Vou ser mal recebido Com certeza vocês Vocês que estão nos ouvindo agora Sentiu muita vontade De visitar seus entes queridos E por algum tempo Disse eu não posso Você tinha medo De no lugar de levar A sua amizade Levar o vírus Aleluia Levar o Covid E as pessoas Por sua vez Tinham medo De recebê-lo em casa Porque diziam Pode ser que traga o Covid Então até os netos Ficaram longe dos seus avós Os sobrinhos dos seus tios Os filhos de suas mães Muitas mães e pais idosos Foram escondidos Dentro de casa Até trancados Para evitar a contaminação Era proteção Mas essa proteção Trouxe tristeza Solidão Para muitas pessoas Porque afinal de contas Nós nascemos Para sermos sociáveis E muitos amigos Deixaram de frequentar Nossas casas E estar presente Em nossas vidas Muitos abraços Deixaram de ser dados Muitos sorrisos Ficaram escondidos Mas no meio De tudo isso Nunca se sentiu Tanta presença De Jesus Como nesses tempos Porque o nosso Deus Sabe da nossa fragilidade E da necessidade Que nós temos De termos um amigo De verdade Um amigo Que não te inveja Um amigo Que não deseja O que você tem Pois tudo que você tem É dele Um amigo Que é poderoso E que mesmo Sendo poderoso Te compreende Te entende Entende suas fraquezas O amigo Que muitas vezes Compreende Quando você Vira as costas Esse é Jesus Cristo Rei dos reis Senhor dos senhores Que te escuta Quando ninguém mais Quer te ouvir Aleluia Agora Precisamos falar Dessa amizade E das amizades Que nós temos Amizades No mundo De amigos Que são fracos Como nós Frágeis Como nós Mas que são Necessários Em nossas vidas Pois nós amamos Nos abraçar Conversar Os amigos Eles são Uma grande influência Na vida De cada um De nós Um bom amigo Ele nos ajuda E nos apoia Nos momentos Difíceis Mas o bom amigo Também é aquele Que sabe repreender Com amor Quando é preciso O bom amigo Ele é uma bênção Mas também Existem amigos Que nós temos Que dizer Preciso orar Por você Para mudar A sua vida A Bíblia Nos diz Que Jesus Cristo É o nosso Grande amigo Ele é um amigo Tão bom Que deu Sua vida Por nós A amizade Com Deus É a melhor Amizade Que existe Provérbios 17 17 Amor Lei O amigo Em todos Os momentos É um irmão Na diversidade A Bíblia está dizendo Que aquele amigo Que é teu amigo Em todos os momentos Ele é teu irmão Na hora Da dificuldade A Bíblia está dizendo Que ele não vira As costas não Em Provérbios 27 5 e 6 Diz assim Melhor é a repreensão Feita abertamente Do que o amor Oculto Quem fere por amor Mostra a lealdade Mas o inimigo Multiplica beijos A palavra está dizendo Que o amigo verdadeiro É aquele que te diz A verdade É aquele que é leal Que quando você está errado Ele diz Está errado Eu vou ficar do seu lado Mas você está errado Não era para ser assim João capítulo 15 Versículos 13, 14 e 15 Fala do nosso grande amigo Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá Sua vida Pelos seus amigos Vocês serão meus amigos Se fizerem o que eu ordeno Já não os chamo os servos Porque o servo não sabe O que o seu Senhor faz Em vez disso Eu os tenho chamado amigos Porque tudo o que eu ouvi Do meu Pai Eu o tornei conhecido a vocês Aleluia Jesus está dizendo Tudo o que o meu Pai Me revelou Revelei a vocês Tiago capítulo 2 Versículo 23 Cumpriu-se assim A escritura que diz Abraão creu em Deus E isso lhe foi Creditado como justiça E ele foi chamado Amigo de Deus Amigo de Deus E Jesus disse Poderei eu esconder Alguma coisa Do meu amigo Abraão Ele estava dizendo Abraão tem que saber tudo Ele vai saber tudo Provérbios 18, 24 Diz Quem tem muitos amigos Pode chegar à ruína Mas existe amigo Mais apegado Que um irmão Aleluia Muitos amigos Quem tem muitos amigos Não sabe quem realmente É seu amigo É verdade? A palavra de Deus diz Que os amigos São riquezas do céu Para nossa vida Diz que nós temos Que preservar As nossas amizades Ter carinho Respeito Para com nossos amigos Talvez nesse exato momento Em que você está Ouvindo essa mensagem Esta oração da manhã Tenha um amigo Que está precisando Ouvir sua voz Você diz Não, mas eu falei Com ele ainda ontem Mas talvez hoje Seja o dia De você entregar Uma mensagem De Deus para ele O nosso grito Dizendo Eu te amo O nosso grito Dizendo Eu tenho saudade De você Eu quero você Perto de mim Salva vidas Irmãos Aleluia Os nossos amigos Às vezes Não demonstram Mas estão À beira do suicídio Do desespero E nós precisamos Levar Aos nossos amigos Nossas amigas Uma palavra De conforto De carinho Precisamos ser Amigos de verdade Que não foge A luta Em nenhum momento Que não despreza Aqueles que nós amamos Às vezes Os amigos Estão precisando Apenas de um abraço Nunca fuja Dos seus amigos Aleluia Nunca deixe Que nada Tire de você A alegria De estar presente Na vida de um amigo A sua amiga Minha irmã A sua amiga A sua irmãzinha Aquela Que ora por você Vai ficar muito feliz Se você ligar e dizer Como é que você está Eu nunca mais tive notícia De você Aleluia Ela vai ficar mais feliz Ainda se você Senti Tanta saudade De você Hoje E resolvi Te ligar Olha Eu quero dizer Que eu oro Por você Quero dizer Que tenho você Como um presente De Deus Na minha vida Isso vai fazer Uma diferença Muito grande Pode evitar Até a morte Porque muitos Estão se achando Abandonados Sozinhos Alguns Tem Jesus Cristo Mas pensa Que foi esquecido Por ele E não foi E você vai ser Aquela pessoa Que vai lembrar Esta pessoa Que Jesus a ama Entendeu aí Aleluia Então vamos orar agora E vamos pedir a Deus Que nos dê Palavras de salvação Para ser levada Aos nossos olhos Aleluia Palavras de salvação Ore comigo igreja Santo Pai Eterno Deus Obrigada Jesus Deus nós queremos ser Esperança Obrigada Jesus Nos dá Deus A luz do teu Santo Espírito Para levarmos Aqueles que estão Nas trevas Nos dá Deus A sabedoria Para direcionar As nossas palavras Aos corações Que o teu Santo Espírito Coloque em nossa boca As palavras Sim meu Pai As palavras que vão Erguer vidas Pai Deus Vidas que estão No sofrimento Na tristeza Na depressão Pai querido Deus amado Obrigada Jesus Que no abrir das nossas bocas O teu Santo Espírito Fale E quem ouvir Sinta a tua presença Meu Deus Há muitos mortos Que estão precisando Ser ressuscitados Com o poder Da tua palavra E do teu imenso amor Fala Paisinho Aos corações Enche Paisinho Teus filhos Sim meu Pai Da tua santa E maravilhosa presença Aleluia Dá a eles a alegria De viver na tua presença Usa-nos Usa-nos como instrumento De salvação Como instrumento De paz Como instrumento Que vai trazer A tua luz Oh Deus Visita agora Os tristes Os abatidos Os cansados Os deprimidos Aqueles que já Entregaram os pontos Mas tu és o Deus Aleluia Que renova as forças Abençoa Paisinho Abençoa cada um Dos nossos dizimistas Dos nossos ofertantes Abençoa os que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa teus filhos E filhas Que oram por esta obra Que pedem oportunidade Para ajudá-la Tu és o Deus Que é recompensador Galardoador Então meu Deus Eu peço Em nome de Jesus Que sejam abençoados Todos os teus filhos Aqueles que compartilham Estes vídeos Esta oração Esta mensagem Que sejam abençoados Pelo teu imenso poder Pela tua glória Derrama-se O dos céus Sobre suas vidas É o que pedimos No nome de Jesus Cristo Amém meu Pai Amém Amém amados e queridos Deus abençoe a todos E até E até E até E até mais tarde Hoje Tem culto lá Daqui a pouco Depois do pastor Gabriel Batley E o Bom Dia Jesus Fiquem na paz Hoje tem culto De ensino da palavra Noite É sim Nos passos de Jesus São três mensagens Já foi uma Hoje é outra E na próxima sexta O encerramento das mensagens Como caminhar Nos passos de Jesus Oh glória Fica na paz Deus abençoe a todos Hoje é sexta É Deus abençoe Fica na paz Fica na paz